Toca o sol, DJ! Vai! It's Whackadoodle Time! It is whack-a-doodle time. Freya e Nicole! Go to the next stop! Oh my god! Back up! Back up! Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Meow! 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 Ha ha ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! No, 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 no! Go to the next stop! No, no, no! No, 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 no! No, 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 no! One kitty! Arty! Voy a meterlo con una bishu! Arty! 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 Amiguitos! Si no pueden ayudar, por lo menos estorben! Lo importante es participar! If ghosts aren't real, then explain this! aturi! T EC� Err! Ag shapedство! T capability! Num Gy zien ohne stanychotality! Err! Rue! Hi! Ask yourself what is झाल! E aí O que você está fazendo? Ela gosta de isso, eu estou tentando de usar isso Se eu posso te dar você fora Se eu posso te dar você fora Você vai estar seguro lá É muito longe do mundo Não, não, não tuça Nós sabemos isso O que é isso? Eu disse que não, não tuça Olha você, você diz, você diz, você diz, você diz, como você gostou? Você gostou? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Oh Eu quero ir para casa. Eu quero uma cerveja. Eu quero um sábado. Eu quero um napo. Ap Tier 1. É pular. Api vängos. Em tal刻. Temanhasodo. O Evangelho con meantimea.